Bom, nessa aula aqui eu vou fazer algumas demonstrações sobre recursos finos em extrusão e revolução. O primeiro deles vai ser a revolução fechada. Aconteceu o seguinte, eu vou fazer a revolução, normalmente vai fazer dessa forma. Agora eu vou ativar o recurso fino aqui. Quando eu ativar o recurso fino, eu vou colocar 1mm aqui, tá? Olha lá, veja. Agora eu vou confirmar aqui na tela, aí eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou fazer um corte, né? Olha como é que ficou dentro da minha revolução. Recurso fino. Recurso fino fez uma casca dentro. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar, né? A minha revolução. Acho que eu nem vou deletar, eu vou editar o sketch. Quando eu edito o sketch, eu vou transformar essa linha e essa linha em linha de construção. Pra ver o resultado. Aí eu clico no canto aqui, olha o resultado que eu vou obter. Porque eu transformei essas duas linhas aqui do sketch, ó, em linhas de construção. Essas linhas são de referência. Bom, no caso da extrusão, vai fazer da mesma forma. Eu vou editar o sketch e vou transformar essas duas linhas aqui, ó, em linhas normais, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou ativar a extrusão, a extrusão com recurso fino. Recurso fino, se ele for ativado pela primeira vez, ele pode ser editado. Se ele não for ativado na primeira vez que você executou o comando de extrusão revolução, ele não vai conseguir ser editado. Então, assim, aqui tem a extrusão. Essa é a extrusão aberta, né? Como é que se diz? É a extrusão... Não, essa é a extrusão fechada, perdão. Aí tem a extrusão aberta. A extrusão aberta seria aquela que eu vou transformar essas duas linhas, as linhas de construção, né? E vou fazer o meu recurso fino. Note, eu estou alterando a profundidade, né? E a espessura eu posso alterar aqui no recurso fino. Eu posso alterar aqui para 5, tá? Agora a gente vai ver outro exemplo. A gente vai ver exemplos de nervuras. Eu vou excluir aqui até a nervura para demonstrar para vocês. Eu tenho aqui um sketch, ó. Nervura feito, né? Essas linhas aqui vão servir como base da minha nervura e esse círculo. Aí eu tenho o filter aqui, o review. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar 5 aqui. 5 em plano médio. Aí o que vai acontecer? Eu vou clicar em confirmar. Aí ele vai fazer a nervura, ó. Como um todo. Ele vai ligar as paredes, né? Essa é a função da nervura. Mesmo que não esteja o comprimento total, ele vai ligar as paredes, ó. Interessante. Bom, outro caso que a gente vai ver também é o seguinte. É o dessa nervura aqui, ó. A nervura vai vir aqui e vai ligar as paredes, né? Como é que ela vai fazer isso? É de uma maneira simples, ó. Eu vou clicar no sketch, que eu quero que seja feito nervura, né? E eu vou clicar em confirmar. Aqui tá errado, eu acho, a direção. Do sketch. Selecionar contorno. Ele tá fazendo errado, o sketch. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Editar sketch. Tá. Vamos ver se ele reconhece agora. Filter, review. Ele não tá reconhecendo a direção dele. Aí, reconheceu a direção agora. Aí eu confirmo aqui na tela. Ó. Ele vai fazer uma parede, ó. Observe que ele completa até chegar no próximo corpo sólido. De chegar na parte onde tem material, né? Bom. E o último caso, a gente vai fazer um estudo de casos do que é isso aqui, ó. A gente vai ter que ligar esse perfil aqui, ó. Do bracket até esse aqui. Até essa revolução. Por meio de extrusão. Aí a gente vai ver o seguinte. Selecionar qual esboço? Esse aqui que eu quero. Que ele faça o recurso fino. Qual que é a direção que eu quero? Eu posso inverter aqui, ó. Direção pra cá. Até onde que eu quero? Blind. Até o próximo. Até o próximo, ele vai pegar até o corpo inteiro. Ó. Ele vai envolver o corpo aqui. Agora, tem até a surface. Eu clico nessa superfície. Ó o que ele vai fazer. Ele vai chegar só até essa superfície cilíndrica. Mas a parte de baixo, que são outras superfícies, ele não vai chegar. Então, pra esse caso aqui, talvez é melhor o corpo inteiro, ó. O corpo ou até o próximo. Porque daí ele vai conseguir abranger todos. Agora, há alguns casos que talvez chegar até a superfície seja o melhor caso. Mas não é esse o nosso caso, né? Nesse momento. Ó. Talvez não seja esse. Bom. Enfim, a gente finaliza o estudo do... Dos modelos de recursos finos e nervuras.